E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, com mais um vlog aqui de notícias e é o último vlog, né, de notícias do ano. Então, hoje eu trouxe duas notícias em um vlog. Se vocês gostarem desse método, eu posso trazer para o ano de 2024. Trazer em um único vlog, duas a três notícias ou quatro, no máximo, sem estourando. Então, acho que vai ficar muito grande o vídeo e tudo desses vlogs não é serem longos, né? São vlogs no máximo, estourando até 12, 15 minutos, muito... 10 minutos, né, e passar a informação para vocês do mundo dos jogos, tá bom? Pessoal, então, primeira notícia que eu vou passar para vocês. Deixa eu mudar a minha tela aqui. Tá bom? Vamos lá. Primeira notícia. Netflix anuncia jogo multiplayer de Round 6. É a série, né, do Round 6. Muito boa série, tá bom? Tá bom? Para quem não assistiu, super recomendo. Lógico, se você for maior de 18 anos, né, porque uma série tem cenas pesadas. Mas vamos ler lá a matéria. Será possível compartilhar nos jogos da série? Prometeu o streaming. Será possível compartilhar nos jogos da série? Por Helena Nogueira, tá bom? Foi publicado dia 20 de dezembro, às 14 horas. Dois minutos de leitura. Vamos lá. O jogo multiplayer ambiental no universo Round 6 está a caminho da Netflix Games. Está na plataforma de jogos da Netflix. O título ainda não tem muitas informações divulgadas. Fora o fato que será possível compartilhar com outros jogadores nos jogos da famosa série. Anunciando na última quarta-feira, 13, o jogo Round 6 não teve o estúdio responsável revelado. Há a dúvida se a produção fica a cargo dos estúdios port-par, recentemente estabelecido pela Netflix, ou algum parceiro via Eurogamer e Variate. De qualquer forma, o streaming reiterou que o multiplayer permitirá competição entre amigos e jogos que vocês receberão da série. A partir disso, já é possível imaginar uma aplicação do Battle Royale similar a Fall Goose, com cada vez menos competidores a cada rodada, até que um seja coroado campeão. A diferença estaria, obviamente, no tom mais violento. Os planos da Netflix para os games são ambiciosos. Recentemente, o streaming estabeleceu estúdios próprios em Elsick, na Finlândia e na Califórnia, nos Estados Unidos. Além disso, a empresa firmou a aquisição da New School Studios. Bom, isso aqui não tem mais nada para ler então. Eles querem fazer uma série que faz a derivação da série, da própria Netflix, do Road 6. Para quem não sabe, o Road 6 é uma série onde as pessoas são postas em vários jogos mesmo, só que se você perder, não é que nenhum jogo que você perde vai embora. Você perde a sua vida e só passa os ganhadores, né? Tem a famosa cena Batatinha 1, 2, 3, que tem uma boneca que fica virada de costas e você tem que correr. A hora que ela vira a cabeça ao contrário, você tem que parar. Se você mover um pouquinho, você é alvejado por uma sniper, né? Tem essa cena. São jogos bem violentos, né? Tem o cabo de guerra, que os caras ficam pendurados no guindaste. Aí a hora que puxa o outro, cai do guindaste lá no chute. Pá! Uma altura muito grande, né? A equipe inteira morre. Do outro tipo, quem perdeu o cabo de guerra, né? Enfim. Bem violento. Vamos ver como que a Netflix vai se comportar com tudo isso. Vamos para a próxima notícia, então? Só deixa eu alterar aqui a tela para vocês. Vamos lá. Sony anuncia descontão para Playstation 5 até o Natal. Vamos nessa matéria? Foi publicado no site do iNerd, né? Por Giovanna Camiotto. Vamos lá. Foi publicado hoje, que eu estou gravando, dia 21 de dezembro. A Sony anunciou que sugeriu a todos os revendedores que o Playstation 5 seja vendido com um bom desconto nas versões tradicionais na semana que antecipa o Natal, além das ofertas para combos com jogos e outros itens. Na Amazon, por exemplo, a versão com leitor de discos está saindo por R$ 3.900 à vista, ou até em 10x de R$ 419 sem juros. A versão digital, por sua vez, sai R$ 395 à vista, ou R$ 3.900 sem juros? O Diolcom especial com o Marvel e Spider-Man 2 sai por R$ 3.998 à vista, sem juros, né? A eSports FC, você encontra R$ 4,410, ou em R$ 10x de R$ 4,401. Sobre o Playstation Slim. Playstation Slim eu não estou vendo em, tipo, a Amazon, a grande Amazon, outros sites igual a Amazon, eu estou vendo Playstation Slim, só no Mercado Livre, né? E eu tenho minhas dúvidas. Então, uma dica, não compre, não estou falando mal do Mercado Livre, estou falando mal, estou falando mal não, estou alertando. Se você não tem nos grandes fornecedores no Brasil o Playstation Slim, é o 5, como o cara do Mercado Livre teve acesso? Ah, ele foi lá e comprou e trouxe para o Brasil. Eu não compraria, né? Aí fica o risco de cada um, mas espere chegar nos grandes fornecedores no Brasil, que aí você tem realmente a certeza. Se tem nos grandes fornecedores, vão ter nos pequenos também. Então, o Playstation Slim, uma imagem vazada revelou uma suposta nova versão do Playstation, da nova versão do Playstation com leitor de disco removível. A foto se revela no fórum chinês A9VG. Se aproxima das informações reveladas por informantes. Apesar de sua espessura precedente que é atual, o novo console aparenta ser 5 centímetros menor da quesito na altura. Veja as fotos mais antes. Além disso, ele ainda contraria com tampa removível, que sugere o lançamento de vários modelos porcionados pela Sony para monetizar ainda mais em cima do videogame. Informantes também revelaram que o modelozinho teria um leitor removível, mesmo que poderia ser vendido separadamente. Porém, o imagem vazada não confirma a informação. Enquanto isso, não passa suposições no qual... Da console, 5 edição... Aqui não está falando... É oportunidade de escolher o computador... Não está falando quando vai vir para o Brasil, mas o Playstation Slim ainda não tem noticiário que vai vir para o Brasil. Tá bom, pessoal? Então, assim, se for comprar um PS5, compre... Lógico que você vai ter gosto, né? Ou você vai comprar a versão com leitor ou sem leitor por motivos pessoais. Mas se vocês verem essa versão Slim aqui no Brasil, sem ser nessas grandes empresas, desconfie e cai fora. Ou espera, porque eu quero pegar o Slim. Eu estou querendo pegar também o Slim. Só que até agora eu não estou achando esses grandes fornecedores aqui no Brasil. Então, eu estou esperando um pouquinho chegar aqui, né? Eu acho que ele vai ser pouquinha coisa mais barato do que o Fat, mas eu quero por conta dele ser compacto, para eu pôr aqui na minha escrivaninha, né? Porque eu acho que o outro vai ser bem... Vai ocupar um espaço grande e o outro vai ser mais compacto. Ele vai ficar bem no meu ladinho do meu Series S, né? Mas, enfim... Então, essa é a notícia. Tá bom? Então, temos Route 6. Pode virar um jogo da Netflix. E temos um descontão para a final de ano, tá bom? Então, fique atento. Se você quer um console, pode ser o momento agora, né? Eu estava acompanhando os preços da Black Friday. Só um adentro aqui. Para mim, está o mesmo preço. Eu percebi que parece que subiu um pouquinho a coisa da Black Friday para cá, tá bom? Não sei se tem um desconto, não teve. Mas, fica aí a dica para quem quer comprar no Natal. Fica aí. Às vezes, deve ser o momento agora. Eu vou esperar para comprar a partir de Fevereiro, por alguns problemas pessoais. Mas, e também, geralmente, janeiro e fevereiro é queima de estoque. Então, geralmente, às vezes, umas promoções. Realmente, no Brasil, a Black Friday é janeiro e fevereiro. Porque, geralmente, as lojas querem fazer queima de estoque para comprar um novo lote. E ali, eles põem um preço realmente mais barato, tá? Então, fica aí a dica para quem não sabia. Realmente, a Black Friday do Brasil é janeiro e fevereiro. Março também, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Tudo de maior sempre. Até o próximo vídeo, que vai ser só o ano que vem. Valeu, falou. E, estava me esquecendo, para quem não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar. Assim, vocês não perdem mais nenhuma notícia ou live aqui do canal. Beleza? Então, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.